Nós estamos aqui no Mercado Central, é justamente sobre o Mercado Central que nós vamos conversar agora porque nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Super, gente, os diretores do Mercado Central José Agostinho Oliveira Quadros e Evandro de Oliveira Alves, eles que estão nos recebendo tão bem nesses dias de programação especial, receberam a Rádio Super de braços abertos para que essa programação acontecesse, para que você ouvinte pudesse ficar cada vez mais perto E de antemão, eu já começo agradecendo a vocês dois por essa oportunidade de trazer a Rádio Super para mais perto do povo, principalmente aqui no Mercado Central, que tanto representa para Belo Horizonte Bom dia Evandro e bom dia também, Nem, como o José é conhecido, né Nem? Bom dia Thalita, bom dia ouvintes da Rádio Super, é muito gratificante poder estar aqui hoje com vocês para poder falar do Mercado Central E também quero agradecer a todos vocês da Rádio, de ter escolhido o Mercado Central para passar aqui conosco esse mês de novembro, né? Nesta segunda quinzena de novembro, que é muito importante para o Mercado Central e para os ouvintes da Rádio Super Bom dia Thalita, bom dia a todos E eu quero agradecer muito a Rádio 91,7 da Rádio Super por dar essa oportunidade para nós aqui no Mercado É grandioso quando uma rádio se dispõe de gravar aqui dentro mostrar que o Mercado é importante Então, para nós, diretor, é um orgulho muito grande em ter vocês aqui e esperamos que essa parceria comece a cada dia mais crescendo com todos vocês Muito obrigado a todos Agradeço a todos os comerciantes do Mercado Central A todos os meus frequentadores do Mercado Central que são verdadeiros patrões, nossos clientes são os patrões aqui do mercado Agradeço a todos por essa simpatia que é frequentar o Mercado Central Estamos aqui à disposição de todos para o que precisar procurar a gente para a gente tentar solucionar Pois é, Evandro, eu vou ter que concordar com o senhor, viu? Porque a receptividade aqui dos lojistas, né? De quem trabalha aqui no Mercado Central e do público também é uma coisa impressionante Eu queria falar com vocês dois sobre a importância do Mercado Central O Mercado Central que há 90 anos é esse sucesso e que recebe tanta gente diariamente, né, Nen? É muita gente que passa por aqui A gente vai vendo a movimentação desde as primeiras horas A equipe da Rádio Super tem chegado aqui por volta de 5 horas da manhã Primeiro a movimentação de quem trabalha aqui, de quem tem o negócio aqui dentro Mas depois a movimentação do público e como que o mercado é importante para a história da capital mineira, né? Olha, o Mercado Central está completando 90 anos nesse espaço aqui Mas o Mercado de Belo Horizonte é de 1900, entendeu? Então, nesse local, de 29 para cá, está completando 90 anos Mas a importância do mercado para a cidade de Belo Horizonte, tem nas pesquisas aí Hoje já é o principal ponto turístico de Belo Horizonte E talvez até do Estado Porque há um lugar que recebia mais turistas do que o nosso aqui no mercado Era em Otim E com aquela queda da Bahia lá, caiu muito o número de turistas Então hoje, com toda certeza, é o lugar mais importante Que recebe mais turistas no Estado de Minas Gerais E quando você falou de público No dia comum, nós recebemos aqui, de segunda a sexta Em torno de 30 mil pessoas Um dia igual hoje, sábado, vai passar aqui 65 mil pessoas É um lugar muito bem frequentado E é um lugar que a população de Belo Horizonte já descobriu Hoje, qualquer pessoa que recebe uma visita Para ficar mais de dois, três dias em casa Eles não levam para onde? Não tem para levar atrás para o Mercado Central E como é bom estar aqui no Mercado Central, né? Evandro, o NEM falou sobre o público, né? 30 mil pessoas de segunda a sexta-feira 65 mil pessoas Como de hoje, por exemplo, num sábado E por trás disso tudo tem uma logística da equipe do Mercado Central Que precisa garantir que as visitações aconteçam da melhor forma possível Que os lojistas, os comerciantes estejam bem atendidos Como que funciona essa operação por trás do Mercado Central? Olha, no mercado aqui Eu já tenho 34 anos de conselho administrativo E como diretor já a segunda vez E nós temos um conselho aqui muito atuante Que são 31 pessoas E nesses 31 pessoas A gente elege o executivo Que são os três diretores Eu, diretor secretário Nem diretor financeiro O Geraldo O Geraldo Campos Diretor-presidente E a gente tem uma logística muito grande Nós temos o superintendente aqui também O Luiz O Luiz Carlos Braga Tem uma secretaria igual a Herde Nós temos uma organização muito bem Bem montada Para receber o público aqui em Belo Horizonte Não é fácil, não A gente cuida das lojas E a gente cuida da administração E tem que cuidar também da segurança Do público que vem aqui Porque o público é grande A gente preocupa com a recepção Da pessoa chegar e sair bem Então nós temos aqui, graças a Deus Ocorrência zero no mercado Nós temos uma segurança aqui muito bem treinada Nós temos aqui trezentas e Nós temos trezentas e sessenta câmaras É todo monitorado o mercado Que ajuda a gente no dia a dia E faz acontecer Isso que você está vendo hoje O mercado, o terceiro melhor mercado do mundo Fomos eleitos pela Latam E graças a Deus Só tem melhorado Tanto faz na mídia Como o próprio público aqui A gente recebe às vezes um e-mail de agradecimento Pessoas, igual eu recebi o pessoal Dos Estados Unidos Essa semana Veio ontem Tornar, vim aqui agradecer a gente Isso pra gente é um motivo de orgulho E agora vocês vindo aqui com essa rádio É mais orgulho pra nós Isso é que me contagia Que me faz trabalhar com amor aqui no mercado E fazer o mercado funcionar Agora, Nenha A gente fica impressionado pela diversidade, né? A gente consegue encontrar de tudo Queijo, café, artesanato O que que tem no mercado central hoje? Olha, o mercado central Na década de 60, 70 Era o centro distribuidor de produtos Costa e frutos de grangeiro Em geral para a capital E com a chegada da SEASA Os nossos clientes Fregueses Foi praticamente todos para o SEASA Que era Feiras Pequenas Supermercado Quitandas Entendeu? Lanchonete Restaurante Com a chegada da SEASA Esse pessoal foi pra lá Ainda criaram os sacolões Então nós não tínhamos aqui Pra quem vender Foi aonde Que tivemos a ideia De criar essa variedade Inobre de produto no mercado É o que está sobrevivendo Até hoje Porque se não tivesse Luz adaptado O mercado seria acabado Você falou Em queijo O que o mercado central Vende de queijo por mês Não se vende No resto do estado Ultrapassa 360 toneladas De queijo Em relação A economia Qual é A economia Gerada hoje No mercado central No mês A economia O nosso tema Aqui como renda É o estacionamento E Uma pequena taxa De condomínio É essa que a gente Faz Pra administração Pagar os funcionários Os nossos colaboradores Então nós temos isso aí De renda Da sociedade Que a gente Não tem É Nós não fazemos Exceção Em cada loja Cada loja aqui Ela é Individual Cada CNPJ A gente não pode Entrar nessa economia Não Só que aqui Graças a Deus Nós estamos felizes Porque nós não temos Lojas fechadas Então dá Pra cada um Administrando o seu Com responsabilidade Graças a Deus Nós ainda estamos Sobrevivendo bem Nessa São quantas lojas Hoje? 480 480 lojas 480 lojas E qual é o tamanho Do mercado? São 14 mil 14 mil 400 metros 400 metros Com a área construída De 22 mil 280 lojas Um espaço enorme Por isso que consegue Abrigar tanta gente E como você falou As pessoas já sabem Que o mercado central É um ponto turístico O ponto turístico De Minas Gerais A gente felizmente Teve a tragédia Em Brumadinho A tragédia da Vale Que fez com que o Iotin ficasse Um pouco esquecido Mas que são também Duas coisas diferentes O Iotin Museu de Artes Ao ar livre Ao céu aberto E o mercado central Que é um lugar Durante esses dias Aqui na Rádio Super A gente tem recebido Muitos ouvintes Que falam exatamente isso A pessoa chega Pela manhã Consegue tomar café E consegue ir embora Quase a noite já O dia inteiro aqui E ainda assim Não consegue conhecer tudo E outra coisa Talita Aqui no mercado Se você observar O turismo aqui É o dia todo O dia todo Para ônibus Para vans De pessoas Que estão fazendo turismo Em Belo Horizonte O primeiro local Que o hotel Que é recomendado É o mercado central Então graças a Deus Nós temos Uma frequência De turismo Muito grande Lógico Nós temos clientes De Belo Horizonte Que somos abastecedor Somos considerados Ainda O mercado Abastecedores Então Nós temos Muito clientes Do capital Aqui Da grande BH Mas o turismo Que frequenta o mercado É número muito grande Pois é Nós estamos quase chegando Ao fim Da nossa Entrevista Queria que vocês Fizessem Para os nossos ouvintes Para o público Em geral Um convite Para que as pessoas Porventura Se é que tem algum mineiro Que ainda não conhece Mercado Central Que venha conhecer Esse espaço Tão importante Tão importante Para o nosso estado Olha Esse mês Agora Nesse setembro Foi aniversário Do mercado E houve uma divulgação Da mídia Toda Da capital A escrita Falada Televisionada E isso Eu acredito Que hoje No Brasil Seria pouquíssimas pessoas Que não conhece O mercado Central Mas essas pessoas Que às vezes Não teve tempo De poder Vim E vir para o mercado E ver o que Que é o mercado O mercado Referência Em todo o país Eu convido Que venham No mercado Porque aqui Pessoal Não vão ser recebidos Com tapete vermelho Porque nós não temos Um tapete Para poder estender Para todos Então convido A todos E agradeço Vocês da Rádio Sul Com o carinho Que tiveram conosco Esse tempo todo Eu primeiramente Agradeço E dou um bom dia Para todos os ouvintes Da Rádio 91.7 Rádio Super E convido A vocês Que não conhecem O mercado Que venham Ao mercado Aqui Para ver O que a gente Tem de bom Aqui no mercado Eu muito obrigado A vocês todos Que sejam Um bom sábado E um bom domingo Um bom final de semana E que de preferência Aproveite o sábado E domingo Aqui no mercado Central Conhecendo também Os estudos da Rádio Super E aproveitando Gente Tanta coisa boa Tanta coisa gostosa Tanta coisa com cultura E que leva A cultura do nosso Estado Para os quatro cantos Do país Para os quatro cantos Do mundo inteiro E que aproveite Que venha nos fazer Uma visita Que conheça um pouquinho Da história do mercado Central Que é uma história Belíssima Aliás E que só é possível Porque tem pessoas Como vocês dois Evandro E Nem Por trás Assim como também A Hélida De Antivão Aqui Eu já agradeço A Hélida Fagundes Que está aqui com a gente Também nos estudos Acompanhando a entrevista Ela também nos recebeu De forma super carinhosa Hélida Fazendo Muito obrigado De coração Para vocês Para toda a administração Do mercado Para todos os clientes E funcionários do mercado Muito obrigado a todos